TV Comunitária do Rio de Janeiro, nosso núcleo Educação e Cultura, e transmitimos também online, www.ntvcomunitária.rio. Hoje nós temos aqui o prazer, eu diria até o privilégio de termos conosco o professor da Universidade do Vale de Jiquitiú, em Mucuri. Ele vai me corrigir se for exatamente o nome da universidade, na verdade, em Teoflotônia, a sede dela. Então, professor, obrigado por atender ao nosso convite, por aceitar, viu? Esteja à vontade, aqui a casa é sua. Eu pediria a seu favor também de mandar uma mensagem internacional, que o professor também, mais brasileiro até do que eu, em termos de vivência nesse Brasil afora, mas ele nasce em Portugal. Ele conheceu, inclusive, ou viveu um pouco até da ditadura, do Salazar, que parecia ser uma coisa eterna, né, professor? Então, eu pediria a seu favor, professor, como é que foi essa travessia do Atlântico aí, de Portugal, Brasil, e também essa libertação que o senhor chegou a participar, assim, ou, por exemplo, vivenciar os últimos dias de Salazar, né? Revolução dos Cravos. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, Francisco Soriano. Eu já te conheço este nome, te acompanho há algum tempo aí pela internet, eu te vejo mais pela internet lá em Teoflotônia. Também sou muito amigo da Iris Soriano, nossa presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Muguri. Aproveito para mandar um beijo para ela e para todos os nossos amigos lá do Instituto. E também da Academia de Letras do Afrotônia, que são nossos amigos e parceiros na luta pelo melhor conhecimento, por uma maior, digamos assim, é meio difícil até falar, mas por uma maior capacidade de interagir com a cultura e com a história e com a literatura. Isso é algo muito difícil de fazer no Brasil. Então, a gente tem lutado lá para levar mais história e mais conhecimento. Por isso, eu trouxe para o senhor, né, dois livros. Essa aqui é a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Muguri. A gente tem nessa revista resumos da história verdadeira de Teoflotônia e da região. Eu, por exemplo, tenho aqui um artigo muito interessante, que eu faço um resgate, da colonização do Vale do Muguri. O Vale do Muguri nasce em um lugar chamado Santa Clara, que virou uma colônia e era um porto onde Teoflotônia nasceu com a estrada, na verdade, Santa Clara também, que se chamou Santa Clara, em Filadélfia. O primeiro nome Teoflotônia, da cidade Teoflotônia, era Filadélfia. Então, portanto, é um resgate interessante que nós, do Instituto Histórico, na qual a dona Iris é a nossa presidente, ela tem nos ajudado bastante nesse resgate. Então, isso eu trago para o senhor, para que o senhor guarde com todo o amor e prazer. E aproveito também que, do meu lado, todos nós temos um hobby. E meu hobby é fazer poesia, construir musiquinhas. Não sou um grande compositor, mas talvez seja um grande poeta. E esse livro eu lancei no passado, que é Um Poeta Apaixonado, que eu recomendo, quem quiser, entre no meu Facebook ou no meu blog, que é o superjorgemucuriblogspot.com, e lá eu digo como as pessoas podem adquirir. São livros interessantes que mostram uma realidade que a gente vive de história e uma realidade social, que todo homem precisa, de uma hora ou outra, sair da rotina. E a rotina minha é escrever poesias e dedicá-las às pessoas. Vou pedir o colega aí para dar um close aqui no nosso livro. Um Poeta Apaixonado. O professor, com todo respeito, é uma coisa quase que consequência, né? Ser poeta é ser um apaixonado, né? Verdade. Mas quando você fala um poeta apaixonado, é um poeta elevado à potência, à segunda potência. Maravilha. Mas voltando então... Não, mas eu quero ficar um pouquinho aqui no reino da poesia. E também da canção. Você até me mostrava esse primeiro poema, que fala da Maria. Parece que Maria é uma palavra que vem do mar, né? Maria, Mariana, seria brinde do mar, né? Presente do mar. Eu pediria para você cantar em versos essa sua peça literária, professor. Bom, eu não sou um bom cantor, mas eu vou cantar só a primeira parte, que mostra um pouco da importância da história do Vale do Moculi e da presença da mulher. É uma homenagem que eu faço a todas as mulheres, né? Então, ele diz assim, o nome realmente do poema é Hoje Eu Vou Amar Maria. Ainda escuto o som do trem, que vem da Minas, Bahia. Seu apito estridente, vai contando a toda gente, que hoje Eu Vou Amar Maria. É assim que começa. Eu vou cantar então. Ainda escuto o som do trem, que vem da Minas, Bahia. Seu apito estridente, vai contando a toda gente, que hoje Eu Vou Amar Maria. Ela mora em Teó, ela é minha paixão. Muito mais que singeleza, é a rainha da beleza e dona do meu coração. Bom, o resto agora é o livro, porque eu vou desafinar e não canto bem. Mas é uma homenagem que eu faço a todas as mulheres que lembram da história da colonização do Vale do Moculi. É uma poesia apaixonada por uma região, apaixonada por uma ideia e por um povo que foi esquecido muitos tempos, sendo uma das regiões, hoje o Vale do Moculi ainda é uma das regiões mais pobres do Brasil, e que a gente precisa fazer um resgate, primeiro emocional, segundo social, e terceiro também o poético, mostrar que mesmo na tristeza a gente pode transformar momentos ruins em momentos alegres e felizes. A felicidade está em nós e não no local que a gente vive. Que delícia! Vou guardar com muito carinho, agora eu queria um pouquinho de história para você nos brindar. A primeira estrada, a Carroçável, se o nome não estiver certo, professor, eu sou seu discípulo, me ajuda e me corrige. Foi exatamente feita por Teó Flotone, quando ele se propõe a colonizar ali o Vale do Moculi. E eu queria uma frase sua. Como é que é a importância dessa estrada? Era muito longa? Foi cavada na mata, na Barra da Picada? Como é que é? Ele foi o Rondon da época? Eu acho que ele foi mais que o Rondon. Ele foi, digamos assim, o grande desbravador do Vale do Moculi. Eu vou voltar um pouquinho antes. Na verdade, o Teó Flotone nasceu numa cidade que hoje chama-se Serro, mas na época chamava-se Vila do Príncipe. E era uma região que ficava próximo para a Diamantina, mas longe do mar e longe do movimento comercial daquela época. E naquela época, na verdade, não existia avião, não existia trem ainda, estamos falando aí de 1800, ele deve ter sido por volta de 1801, não lembro agora a data, mas praticamente no começo do século XIX. E aquela era uma região que tudo dependia de bois, não tinha estradas, não tinha parte fluvial. E havia, praticamente no mundo todo, um movimento fluvial muito interessante. O Rio Amazonas já se conhecia bastante, já tinha muitos movimentos de barcos, fazendo transportes de pessoas e transportes de bens e serviços, de mercadorias. E também no Jiquitinhonha uma parte era também navegável. E então teve um engenheiro chamado Vítor Reno, que fez um caminho ali no Rio Todos os Santos e afirmou, que ele é fluente do Rio Mucuri, e ele afirmou num relatório feito em 1836, que ali era um rio navegável. Isso motivou então o Teó Flotone a dizer, opa, eu posso então criar mais desenvolvimento, eu posso transformar essa região, que naquela época era mata, tinha muito índio, muito indígena ainda, naquela região, e vou transformar essa região. Mas só que tem um problema. Ele levou o irmão dele, chama-se Cristiano Ottoni, que é o pai, inclusive, da engenharia do Brasil, e construiu alguns vapores que saíam de um lugar que hoje chama-se Cidade de Mucuri, que pertence à Bahia, mas na época era um porto, que chamava-se São José do Porto Alegre. E ele conseguiu então navegar aqueles 80 quilômetros. Mas, quando chegava em torno de 82 quilômetros, mais ou menos, tinha uma primeira cachoeira. E essa cachoeira já tinha sido descoberta em 1837 por um frei, Frei Caetano, que foi no dia Santa Clara, que agora em agosto, por coincidência, e ele chamou aquela cachoeira de Santa Clara. E ali, na verdade, também foi, digamos assim, a cachoeira que tornou o rio Mucuri não navegável, o que levou então à construção de uma estrada que ligasse a Santa Clara, que naquela época ia nascer depois como um porto, como uma colônia, então, daquele local até chegar a Filadélfia, que é hoje Teoflotone. E ali nasce então uma estrada, mais ou menos 180 quilômetros, que chamou-se Estrada Santa Clara-Filadélfia. Que beleza! Olha, eu não sei se o telespectador sabe, eu só sei porque eu sou filho de Teoflotone, lá nasci, mas Teoflo Benedito Ottoni, para mim, para muitos historiadores, está para a República, como Tiradentes estaria para a independência do Brasil. Por quê? Porque Teoflotone, ele chegou a pegar em armas, e não foi só uma vez, não. Ele participou da Revolução Liberal, não é isso, professor? De 1842, chegaram a tomar 13 ou 11 cidades em Minas, só não tomaram a capital que na época era ouro preto. E, só para se ter uma ideia, ele foi preso, foi preso político, foi também, depois, se tornou senador, e depois de vetado várias vezes pelo imperador, de uma lista de estripses. Mas o que eu quero frisar aqui, que eu peço ao professor também falar um pouco disso, é do valor deste homem, não somente como o irmão dele, também é nome de logradouro aqui no Rio, a Praça Cristiano Ottoni, e ele tem uma rua, que é a Rua Teoflotone. Então, esse momento turbulento que o Brasil atravessava, a Revolução de 1842, e Teoflotone, um pouquinho, uma frase. Após ele ser preso, na verdade, foi um preso político, ele queria um Brasil melhor. Naquela época, ele era um liberal, então ele tinha o pensamento positivista, que na época era influenciado por um francês chamado Auguste Conté, que era, na verdade, talvez o pai do positivismo. Se não é o pai, é um dos principais, digamos assim, homens do positivismo. E a nossa bandeira do Brasil vai nascer depois com esse princípio, que é a ordem e progresso. O positivismo nasceu com três, um tripé, que é amor, ordem e progresso. A bandeira do Brasil, ordem e progresso. Eu digo sempre, há uma lacuna na construção social do Brasil, que falta um pouco esse amor, que talvez foi esquecido lá no positivismo. Mas isso seria uma outra vertente. Mas Teoflotone, por ser liberal e querer desenvolvimento, ele construiu, então, essa estrada carroçável, de mais ou menos 180 quilômetros, que ligava Santa Clara, que na verdade já era um porto a essa altura, porque chegavam os vapores com as mercadorias, e de lá levavam essas mercadorias para a região. E o objetivo dele era chegar, na verdade, a Serro e toda aquela região. E ele acabou, mesmo que não tendo vivendo esse crescimento, que depois Teoflotone deixou de ser vila e vira cidade, e hoje é um grande município, então um dos maiores, talvez, de Minas Gerais, e com isso ele não pôde viver para ver a importância de Teoflotone. Mas ele, como pessoa, falando agora do Teoflotone, ele, na verdade, foi o grande desbravador do Vale do Mucuri. Olha só, tantas pessoas fantásticas que trabalharam para a República, e depois vem um D. Pedro da Vida, e ele é que proclama a independência. Aí se esquece de tirar dentes, né? A nossa história precisa fazer mais justiça, assim, às lutas populares, né, professor? Mas escuta a travessinha de, pelo Atlântico, de Portugal para o Brasil, e aqui o professor chegou a lecionar 18 matérias universitárias. Fala um pouquinho da sua... Bom, eu tenho que voltar aos anos 60, e esses anos 60 vivimos uma ditadura salazarista em Portugal. Na verdade, ela começou nos anos 30, influenciada naquela época das grandes ditaduras. Inclusive o próprio Vacas, no Brasil, teve uma época em que ele foi ditador. E naquela época também surgiu a ditadura de Franco na Espanha. E Portugal, influenciado pelas ditaduras que eram da época, a gente tem que olhar a época, o contexto, digamos assim, social e político da época, também teve a sua ditadura. Ele achou que era um bem. O grande erro do Salazar, e talvez que gerou um grande desconforto social, e que levou à revolução dos cravos, foi que ele quis manter as colônias de Portugal ainda na base medieval. E isso que gerou problemas e muitas revoltas. Inclusive, eu achei que a maneira com que elas ficaram independentes foi uma maneira muito fria, muito crua. Podiam ter se negociado a independência delas numa época pós-guerra, de uma maneira que elas fizessem bons negócios com Portugal e não ficassem uma distância daquela ideia de colonização forçada. Porque elas ficaram abandonadas à própria sorte. Até hoje, alguns países, não vou citar nomes, ainda tem uma certa dificuldade de conviver e sobreviver com o seu ideal político. E isso, a meu ver, o Salazar prejudicou Portugal, a meu ver, com relação a isso, só explorando as riquezas e não explorando, digamos assim, bens e serviços. Então, talvez faltou aos governos e aos auxiliares do Salazar uma visão um pouco mais humanista e talvez um pouco mais também, digamos assim, comercial. que os Estados Unidos têm muito bem. Eles fazem comércio e fazem negócio com o comércio. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que o povo cansou de Salazar. É tanto que quando os militares vão para a rua, e essa cena fica marcante, as senhoras lá em Lisboa pegaram os escravos e colocaram dentro das armas dos militares. E nós não queremos guerra, nós queremos paz, nós queremos um país melhor. E os próprios militares falaram, opa, não vamos atacar a população, vamos nos render não ao governo, mas à população e vamos fazer essa revolução. Então, foi assim, um lado muito bonito, em que a sociedade e os próprios militares portugueses chegaram a uma conclusão de a gente se meter em uma guerra civil ou gerar mortes por um ideal que já é ultrapassado. Vamos criar um novo governo, uma nova forma de governar Portugal. E Portugal está se encontrando, bem ou mal, tem os problemas históricos, mas passa a ser um país que faz, logo depois, a fazer parte da União Europeia. Então, Portugal também sofre ainda desses problemas políticos que assolaram Portugal, mas ele está se encontrando com ele mesmo. É um país pobre ainda, a gente não pode negar. Talvez por essa cultura de exploração, digamos assim, das colônias, ele não se desenvolveu industrialmente e viveu sempre um comércio e exploração. Esse foi o grande erro de Portugal. Se eu tivesse, talvez, explorado menos e ter industrializado mais, talvez o Brasil fosse a primeira potência do mundial, porque nós temos terra, fértil, nós temos água, nós temos sol, nós temos tudo para ser uma potência global. Mas, e talvez, nós ainda precisamos nos encontrar com isso também. Não é só Portugal. Talvez o povo brasileiro tenha que olhar o país com outro olhar, não só de exploração do bem-estar pessoal, mas sim de um bem-estar social. Primeira vida. Eu queria explorar um pouquinho o educador, Antônio Jorge, sobre educação. O que que falta mais para a gente se tornar realmente uma potência? Não basta ser grande, territorialmente, não basta ser populoso, como a gente já o é. Estamos entre as dez primeiras populações mundiais, mais de 200 milhões de habitantes. A parte educacional, professor, Por que que a gente não cresceu concomitantemente, ou paralelamente a países que têm mais ou menos a mesma idade, como os Estados Unidos? Onde foi que nós erramos? Eu acho que continuamos errando. Se não há investimento em educação, eu tenho uma frase que eu sempre digo quando eu tenho oportunidade. Para cada escola que a gente fecha, vai ter que abrir dez presídios. Porque é a escola que transforma. É a escola que nos dá as bases do conhecimento. Tem até uma frase que eu vi um dia desse, eu acho, nas redes sociais, e eu concordo com ela. Educação familiar é o papai e a mamãe que dá. Mas a educação social e transformadora é a escola. Nenhum pai vai substituir a escola, nenhuma mãe vai substituir a escola. Como também nenhuma escola vai substituir a família. Então nós precisamos da união familiar, mas precisamos também de um investimento escolar pesado. E aí eu vou falar da cultura, da arte, da ciência e da pesquisa. Porque escola não é colocar os alunos entre quatro paredes. E achar que o professor vai ficar escrevendo, contando histórias, que vai resolver o problema da educação. Nós não fazemos visitas a museus. Muitas cidades não têm museus, não sabem nem... Muitas cidades não conhecem nem a sua história local, não vou falar nem regional. Nós não temos investimentos para os alunos fazerem experiências daquilo que eles aprendem. O professor transformaram as escolas brasileiras em creches. Coloca lá dentro para não virar ladrão na rua. Então o professor hoje é um, digamos assim, uma marionete de um sistema falido que não consegue controlar o poder, digamos, da bandidagem externa que nós temos fora da escola, ou fora das nossas casas, ou até dentro. Não conseguimos controlar. E a educação, então, não está recebendo os investimentos precisos. Pássimo você, por mais esforço que nós, professores, tenhamos, e eu me coloco como um grande, digamos assim, lutador para uma boa educação, nós não temos como competir com países maiores, porque a gente não tem, às vezes, papel na escola. Meu Deus. Nós temos escolas que não têm internet, estamos falando do século XXI. Nós temos escolas que não têm, assim, um data show. Eu não estou falando de coisa robótica, não. Eu estou falando de coisa... Tem escola que não tem nem aquele... Mimiógrafo, que se usava nos anos 50, 60 e 70. Então, falta investimento em educação. No Brasil, educação é gasto e não é investimento. Então, e vou falar das universidades. Muitas universidades não têm nem laboratórios nas suas áreas de ensino e pesquisa. O pessoal está achando que só dá um computador, ou dá ou montar um, digamos assim, um laboratório de informática com seis computadores para 500 alunos, que vai resolver o problema também da informática ou da educação, é, digamos assim, é informática. Então, eu acho que nós precisamos investir mais em educação, mas não investir em educação só para fazer prédio, ou quantitativo de escola. Porque, de outro lado, ele tem que ver tecnologia, tem que ver equipamentos e tem que ver treinamento do professor. O professor não tem tempo nem para treinar. Se você for sair, você é bandido. Você deixou os alunos sem aula, como se o professor faltar ou se reciclar, não fosse parte de um processo natural. Então, você não tem professor substitutos. Se eu, por exemplo, passar mal dando uma aula, dando uma prova, eu praticamente não tenho ninguém para me substituir. Tenho que pedir, por favor, algum professor que está dando uma aula para parar dois ou três minutos, porque eu tenho que ir no banheiro. Exemplo. Então, não existem professores em quantidade para que a gente crie um modelo educacional mais justo no Brasil. Então, nós temos professores em sala de aula, temos, mas que as salas de aula não são salas de aula, são presídios. Em que o aluno não tem, para estar o tempo todo ali, você não tem ninguém para deixá-los ir, de repente, para visitar, digamos assim, pontos históricos daquela cidade ou daquela região. As escolas não têm ônibus, as escolas não têm meios de transporte. Então, falta um... Como é que eu vou colocar isso? Eu estou na educação há 30 anos, não posso falar bem disso. Falta hoje um investimento educacional além da sala de aula. Porque não é só a sala de aula que forma. a sociedade e o meio em que ela está situada também forma. Quando eu mostro uma edelétrica para um aluno, quando eu vou mostrar, por exemplo, uma estátua de uma pessoa histórica importante, e nesse momento não tem partido. Você tem que... É a história das pessoas que construíram aquela cidade, aquela região, aquele país. Então, o brasileiro não é cidadão. O brasileiro não tem o conceito de cidadania, porque nem escola consegue passar. E contamos histórias muitas vezes confusas da nossa própria história, que defendeu a interesse. Me lembro, vou falar um exemplo clássico. Quando eu cheguei aqui no Brasil, você me perguntou há pouco disso, se falava mal do Dom João, que o Dom João não gostava de tomar banho, isso está em livros. Colocam o Dom João com um barril, livros de escola, estou falando de sala de aula, que me assustavam. Dom João não gostava de tomar banho. Ele tinha um problema de pele, não podia tomar sol, mas isso foi interpretado. Então, tentaram criar um modelo de que a monarquia foi algo ruim para o Brasil, quando, na verdade, foi o monarca que levou a independência, e o filho do monarca que virou Dom Pedro I no Brasil, que foi ele que foi o primeiro, que era, digamos assim, imperador do Brasil, em 1822, e criou a primeira Constituição em 1824. Foi imposta, mas foi a primeira Constituição que a gente teve. Então, se deturpa a monarquia brasileira, se deturpa a fase imperial do Brasil, e se colocou a República como, digamos assim, o grande expoente. E aí a gente vai no presidencialismo, só para a gente ver como está tudo interligado. criou-se, então, a figura do presidencialismo no Brasil como a salvação da lavoura, e isso a gente precisa questionar. Eu acho que tem várias coisas que estão levando para a educação ruim, que são coisas mal construídas dentro da nossa história. Olha, você falou da educação, eu queria também te dar um tema para você me avaliar. pesquisas, que se fala muito que o Brasil, e aí da nação, né, que não procurar acompanhar a cibernética, a inteligência artificial, a gente está apostando também em pesquisa hoje no Brasil, ou nas últimas décadas? Olha só, essa pergunta é muito interessante. Eu mandei para a FAPMIG, eu vou falar de Minas Gerais, alguns projetos para fazer pesquisa. Eu mandei projetos, por exemplo, para pesquisar sobre energia geotérmica, gradiente geotérmica, que é minha área de pesquisa. Eu fiz doutorado no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, então eu sou mestre e doutor em geofísica. E minha área de pesquisa é para pesquisar petróleo, para pesquisar minerais, então minha área de pesquisa é algo até muito importante. Mas só que Minas Gerais, o que eles acham importante? Só mineração. Então a resposta que me deu é que a minha pesquisa não interessa para Minas Gerais. Então no Brasil se confunde o que é fazer pesquisa, digamos assim, em termos de pesquisa séria, com pesquisa de interesses políticos. E o Brasil não anda. Porque a pesquisa que eu faço muitas vezes, ela não pode estar dependente de um regime político, ou de uma fase política que o Brasil vive. Então a pesquisa tem que ser independente, ela tem que ser aberta, e eu publicar esses dados. Então o que eu tenho feito? Eu tenho dados antigos e eu já tenho publicado. Faz com você. Eu acabei de enviar agora três artigos, mais dois, um para a revista do Instituto e outro para a revista da Academia de Letras. Apresentei com meus alunos quatro trabalhos, um simpósio, não simpósio não, uma semana que a gente tem interna de conhecimento que foi feita em Diamantina, e agora enviei mais quatro para uma semana de engenharia que a gente vai ter lá em Tua Flotone. Então, bem ou mal, eu estou produzindo esse ano 15 ou 16 trabalhos. Eu estou acima da média. Eu estou acima da média. Mas imagina se eu tivesse apoio. Então, o que falta, na verdade, é apoio e uma capacitação dos profissionais de educação. Eu não estou falando só de universidade, eu vou falar para o ensino médio. Qual professor do ensino médio pode fazer pesquisa? Não tem como. A sala de aula é uma creche. Vamos falar do ensino fundamental. A mesma coisa, o professor tem que ficar limitado àquilo que está nos livros, o aluno aprendeu a decorar o que está aqui e ele não tem tempo para criar. Agora, vamos pegar um modelo de outro país, que eu não vou citar qual, para não criar conflitos, quem for me assistir depois. Tem países que, um dia na semana, o aluno tem que ser na sala de aula. Um dia vai visitar um museu, outro dia vai visitar um rio, outro dia vai visitar um parque ambiental. O zoológico também. Aí ele começa a interagir, o conhecimento com a realidade social. Então, as pesquisas no Brasil não avançam muito, porque não existe a interligação entre o que é fazer pesquisa para conhecimento e de como interagir essa pesquisa com a sociedade. No dia que a gente conseguir fazer isso, e os políticos pararem de ver que pesquisa não é para eles, nem para o partido deles, aí a gente vai conseguir avançar. Olha, tema livre. Dois minutos para aqui você mandar uma mensagem aí de esperança. O que fazer para o mundo melhor, para o Brasil mais independente, soberano e fraterno? Eu acho que o Brasil precisa acordar e investir nas suas próprias empresas. Nós, às vezes, damos ouro para quem nos compra dando cobre ou prata. Achar que a privatização de todas as nossas empresas é uma solução para o Brasil. Eu me lembro da Vale do Rio Doce, que foi vendida por 3 bilhões e 300 milhões de reais. E hoje ela está em uma potência que o dinheiro vai lá para fora. Nós estamos privatizando empresas rentáveis e vamos dar todo esse dinheiro lá para fora. Eu acho que a gente deve rever o conceito de privatização no Brasil. Professor, eu ainda tenho mais um minuto que eu queria que o senhor falasse assim sobre a águia e a galinha. Ou seja, quando é que nós vamos aprender a voar como a águia e não ficar rastrejando, né? Como os pintinhos. A sua pergunta é interessante. O brasileiro só quer direitos. É o que eu falo do povo. Mas direito tem que estar atrelado a obrigações. Não adianta eu querer sonegar meu imposto de renda achando que eu estou levando vantagem. Esse dinheiro vai faltar na educação, vai faltar na saúde, vai faltar na ciência, na arte, vai faltar investimentos sociais. Não adianta eu querer não pagar meus compromissos em dia achando que os juros vão ser baixos e eu não vou pagar a população. Então, o povo brasileiro só vai ser uma verdadeira águia quando ele não aprender a comer diariamente só os ovos da galinha. Aí está o segredo. Que beleza. Então, TV Comunitária do Rio de Janeiro aqui foi mais um núcleo de educação e cultura com a presença amiga aqui nossa do professor Antônio Jorge de Lima Gomes. Muito obrigado, professor. A casa é sua. Você já aprendeu o caminho agora. Vamos estar sempre juntos. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Unindo Minas e Rio. Obrigado. TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcomunitaria.rio do Rio, então. A CIDADE NO BRASIL OFTEN . . . . . Legenda Adriana Zanotto